Quem é a garota do vestido vermelho? Essa garota é muito doida mesmo Nem toda garota é o que parece ser E só uma garota dos seus sonhos vai ter Ah, deixa essa garota de nome inventado Eu disse, deixa essa garota de nome inventado Eu disse, deixa essa garota de nome inventado Fique com a garota que se preocupa tanto Que até invadiu o seu quarto O que você está fazendo? Tentando reconquistar meu namorado Eu disse, deixa essa garota Que namorado? Patolino Patolino não é seu namorado Eu sou seu namorado Repete isso Não precisa, eu gravei tudinho Eu sou seu namorado Danou-se Eu sou seu namorado Eu sou seu namorado Pernaloga, o que você está fazendo aqui? Estamos num encontro Ele é meu namorado, eu sou namorada dele Somos namorados Você disse que era garçonete Nossa Memória boa Sabe o que podemos fazer? Um encontro duplo Pode ser amanhã à noite Gostam de comida tailandesa? É, adoramos Que coincidência, eu também adoro Tô ansiosa Dê um encontro duplo